A CIDADE NO BRASIL E ele disse que era para mim E ficou bonito Mas ele disse que fica melhor para os dedos Porque daí o tino ficou bonito E daí como comprou assim Até porque era para mim Ah não, mas não tomou Nada, nada Eu vou ver sabe Mas eu disse para ele que Eu disse para ele que Eu tenho cabelo focado muito Onde tu faz isso? Lá na Sapolândia E a banigora se transla Tem um salão lá Sobe o morro para cima Sobe e vai, eu sei onde é Sim, era o bairro perário agora Não é? Isso, isso Mas tu não precisa de número para ligar Tu pode ir lá e arrumar uma vaga Não precisa ligar Não, não precisa ligar Mas aí é isso, eu estou cheio mesmo Isso é muito bom Mas aí sabe, eu vim e filha Além disso ainda Mas só um pouquinho O Brands disse que fica parecido comigo Ou aquele negócio lá no teu cabelo Mas daí ele disse que fica parecido Mas ainda ficou bonito, sabe? Eu fico, mas meu cabelo é muito bonito Ah, da guisada Ele falou? Não tem problema Mas o que tu queria então? É assim, eu disse, como está chegando o Natal Não tem problema E aí eu disse, eu posso te dar um presente de Natal? Ah, não precisa? Não tem problema Ah, obrigado minha amiga Eu gosto tanto de ti Ah, eu também gosto tanto Tu sabe, tu moras em meu coração Mas eu tenho tanta coisa, nem precisava Ah, precisava sim Não tem problema Não tem problema Estou sem óleo de piropa? Ah Que gostos? Vai passar nessa sua cara de pau E roube tua cara de pau, tá? Viste fora? Não E passa três vezes Três vezes no dia Pra sentir esse sujeiro da sua cara aí E vê se tem de manca Nada de vim atrás do meu francês, tá? Tchau E quem disse que eu tô atrás do teu homem? Eu não vou atrás do teu... Eu... Hélène! Pega aqui esse chá, esse treco Essa porra aí Esse chá Esse chá Do nome vem mais aqui Isso não é chá Absausa Ali que escreve esse bote